Seja bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, beleza? Seja novo aqui no canal, deixa o like que é muito importante Porque, seguinte, mano, pra quem não sabe Eu sou o editor do Inê, ok? Tessive, prazer, eu E não é só eu que edito o vídeo do Inê Assim como eu edito, o meu irmão também edita, mano E cara, eu tive a brilhante ideia de fazer o que? Quem perder no Naruto Storm 4 vai ser demitido, mano Eu fui mandar mensagem pro Inê E eu falei pra ele mandar 6 nomes de 6 personagens do Naruto Storm 4 E basicamente, eu vou usar 3 personagens e o meu irmão também vai usar 3 personagens Eu também tô aqui com uma tela, uma roleta E a gente vai basicamente girar e eu vou pegar 3 personagens pra mim E 3 personagens pro meu irmão Depois a gente vai pro Naruto Storm e vamos tirar um PVP Quem, obviamente, ganhar numa melhor de 3 é o vitorioso E quem perder vai ser demitido pelo Inê Na verdade, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai se demitir Porque o Inê não sabe disso Beleza, tá aqui o meu irmão E como eu disse, basicamente Eu, você vai clicar em iniciar 3 vezes E os 3 personagens que você pegar Vai ser os 3 personagens que você vai usar Na luta, na luta Storm Na verdade, eu vou fazer o seguinte melhor Eu clico uma vez, você clica uma vez Eu clico uma vez, você clica uma vez, beleza? Vamos lá Vem que personagem que eu vou usar na batalha Que a gente vai fazer na luta Storm E o primeiro que eu vou usar é... Itachi, o bravo moleque, segura Eu queria pegar o outro, queria Mas beleza, tá Itachi vai ser o meu Agora é você Beleza Minato, por favor Minato Já que o Minato é muito bom, né? Por causa dele ligeira E vamos pegar o... Não, 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 não Madara não pelo... Eu sei jogar muito bem de Madara Cara, eu queria muito pegar o Madara Beleza Então eu tô de Itachi E o Adriel tá de Madara Vamos lá então Vem Narutinho pra gente Caraca, véi Maru... Droga Oh, Minato, bacana Minato, Minato Então Itachi e Minato Vai, Adriel, sua vez Vamos lá, girando mais uma vez Girando Vai parar no... Deidara 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 Beleza Então Madara e Deidara Tá, agora eu mais uma vez Preciso de mais um personagem Na verdade O último que sobrar é meu É, o que a gente podia fazer Já é eliminar no caso, né? Isso que a gente já pegou Porque vai ficar repetindo Ó, Shisui Beleza Então, então Então o Naruto é meu Então o Naruto do Adriel Cara, Madara e Naruto Eu tô ferrado pra caramba, mano Então, beleza Agora que a gente já sabemos Qual personagem a gente vai usar Eu vou usar esse personagem Que estão aqui E o Adriel vai usar Os personagens que estão aqui Com ele, beleza? Aí a gente vai fazer Uma melhor de três Como funciona a melhor de três? Se eu ganhar duas Eu ganho Se ele ganhar duas Ele ganha Se eu ganhar uma E ele ganha uma A gente vai pro último round Que é pra ver Quem vai ser o vitorioso E como eu disse Quem perder Vai ser demitido Pelo Iné Porém o Iné não sabe Deixa o like Se inscreve Eu não vou ficar Ative a notificação E se quiserem mais vídeos Com o pessoal do meu irmão Que ele é um pouco envergonhado Porque ele não é De... Ele não é Acostumado a aparecer na câmera Mas se quiserem Comentem ideias de vídeo Pra gente fazer junto aqui Beleza? Eu vim Vamos lá Que eu tenho que Usar a respiração do Hokage Minato na minha casa Beleza, mano Tamo aqui no Naruto Storm E basicamente A gente pode escolher Qualquer personagem Sendo uns três Por exemplo Se você escolheu um personagem Não vai poder mais escolher ele Então eu escolhe um E depois você não vai poder escolher ele Beleza? A gente escolheu entre Shisui e Tachi E quem era mesmo? Minato, mano Shisui, Tachi e Minato, cara Ah... É de Deidara? É, mas eu vou de Deidara Tá, eu vou de... Vou de Shisui, moleque Vamos de Shisui Oh, brabo Vai, lá vai, moleque Vai, caraca Faz tempo que eu não entro aqui, mano Tá, aqui Ok Nossa, eu lembro que o Deidara Era muito chato, velho Ok Vai, vai Uh, uh, uh Segura Segura, moleque Segura esse combo Segura esse combo, moleque Segura esse combo Uh, uh Nossa, como é que tu pegou? Nossa Vai Calma, 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 calma Calma, calma, calma Peguei 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 Segura He he, boy Segura fora do Shisui Eu tô indo de vez, mano Ah, e eu esqueci uma parada É que são três rounds, né, mano São três rounds que tem E eu esqueci uma parada Você tentou, né Você tentou, né Você tentou, né Você tentou 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 Segura Uh Primeiro round, moleque Ganho Ah, vamos jogar Tem uma melhor de três Uma melhor de três Na nossa Não se esquema aqui, tá ligado Calma, tá tremendo Tá tremendo Hum, tem que abajar a armadura Hum, tem que abajar a armadura E boa Segura Pera, pera, pera Áudio Vem Não, droga Não, droga Desinstituição Peguei Boa Ah, já perdeu Já perdeu Perfeito Já perdeu Ó, ó Ah, tá beleza Eu vou conseguir arrancar um pouquinho de vida, né Vou conseguir arrancar um pouquinho de vida Toma Droga Não Nossa, mano Ô, o advent do Jitsui é difícil de pegar, mano É difícil de pegar o ultimate dele Nossa, droga Ah, droga Tem que aproveitar um momento Droga, 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 droga Boa Toma Ah, peguei Segura Beleza Tá um pouco moiado Tá um pouco moiado Mas tá sob controle Dá um pouco moiado Mas tá sob controle Segura Calma Tá gastando chakra à toa, parceiro Tá gastando chakra à toa, parceiro Sobe Sobe Tá gastando chakra à toa, parceiro Agora que você vai ver o chakra aqui Toma 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 Ah, melhor hora Primeira vitória Tá, agora segundo round Você tem que escolher um outro personagem Eu também tenho que escolher Agora eu vou Eu vou de Itachi, moleque Vai de Itachi Vai de Itachi Ah, ganha de batalha Madara é o mesmo Itachi quem ganha Ah, tem Itachi sola, né? Eu não lembro as habilidades do Itachi Tá, 14 de bola de fogo Beleza Tá Nossa Eu te meti nele de perto, velho Nem ferrando, mano Nem ferrando, velho Essa aqui já sei que tá fácil pra vir Nem adianta Toma Toma Segura, pai Segura como é que o Itachi marou lá Uou Segura Segura Não Ah, mano Não pegou Segura como é que o Itachi marou lá, mano Agora, mano Toma 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 Não! Não! Uh! Caraca, essa esquivada segura! Nossa, uma tapanha de madara, pelo amor de Deus, mano! Não! 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 Segura! Tá! Vem! Vem! Não! Aê! Caraca! Nossa, você tirou nada de vida minha, mano! Minha vida tá cheia ainda, moleque! Minha vida tá cheia, velho! Tô deixando sempre pensar que você vai ganhar! O cara é fraco, mano! Ui! Nossa! Ah, quebrou! Quebrou até mais paradinho aqui, mano! Quebrou! Quebrou, meu parceiro! Quebrou, meu parceiro! Ó! Segura, né, pai! Segura, né, pai! Segura! Vem! Ai! Ai! Ui! 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 Segura, pai! Não é bom! Tá confiante? Tá confiante? Tá confiante? Tá confiante, ó! Ó! Porque essa aqui, ó! Tá confiante? Tô confiante! Porque essa tá fácil! Tá bom, meu parceiro! Eu quero o quê, rapaz? Vem! Vem! Nossa, mas o Itachi vira de costa pro inimigo é complicado, né, Itachi? Ai, não! Não, 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 não! Ô, assim, pega sacanagem, mano! Porque eu tava no chão! Toma! Nas costas! Vem! Nossa, mas... Vem o quê? Ô, ui! O bagulho tem longo alcance, mano! Madara, véi! Essa desculpa pra eu perder? Nossa, mas o que foi isso aqui? Caraca, o bicho tá com o game mod aqui, véi! Sai fora, mano! Sai fora, mano! Sai fora o quê? Sai fora, mano! Sai fora o quê? É! É! Sharingan! Segura! 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 Mentira! Mentira! Sacanagem, mano! É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É que tava no meio da bagunça! Não viu o... Relativa do Ultimate! Nossa, Itachi tá me... Ai, daço! Ah, calma aí! Não! Não! Calma! Não! Ah, véi! Foi minha! Eita! Agora... É a última! É a última! Bora, Minatinho! Bora botar esse Naruto pra mamar! Qual é o melhor? Rasengan? É! Rasengan? Rasengan? Super Rasengan? Super! Rasengan, né mano? Não, não! Calma! Eu quero um cenário brabo aqui, ó! O esconderijo de Chihas... Ahn... Floresta... Ahn... Essa floresta aqui é massa! Verme! O pai sempre vai ganhar no frito! Peraí! Não! É o contrário! Peraí! Azen... Uou! Caraca! Ué, eu fiz ultimamente aqui, eu nem vi! Eu também... Oxi! Ahn... Segura, né? É Pikminato! Pikminato, mano! Respiração do Hokage! Relâmpago com a amarela! Toma! Segura! Não é Pikminato no Yaba, mas tá... Pique isso, mano! Toma, né? Já foi metade da vida já, mano! Sem dó! Sem dó! Sem dó! Ó! Pikminato, Driel! Pikminato, Driel! Pikminato! Pikminaruto! Não... Ah! Nem ferrado! Você fez a substituição! Eu fiz a substituição! Nossa! O Damarazinha! A Zen Shuriken, na real, mano! Ó a vida! Não, mas esse Naruto, ele é muito roubado, mano! Ele é muito roubado! Ah, o cara quer vídeo ultimate também não, né, mano? Quer ultimate? Não! Nossa! Agora termina a base, mano! Agora é o momento! Agora é o momento! Agora é o momento! Peguei! 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 Não sai do combo! Não sai do combo! Não sai do combo! Toma! Vem! Sem! Sem respirar! Sem respirar! Sem respirar! Sem respirar! Sem respirar! Sem respirar! Ah! Tem que respirar! Ah, cara! Você tá falando que ele tá mirado, mano! Segura! Segura que o pai tá mal do lado! Toma! Nossa! Toma! 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 Fio da mãe! Fio da peste! É! Fio da peste! É! Fio da peste! Ó! Naquele pique! Naquele pique! Naquele pique! Naquele pique! Vraau! 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 Segura! Primeira foto, mano! Ah! Tu vai ser demitido, parceiro! Vai ser demitido, parceiro! Ah! Essa pessoa que tava falando da transformação, né? Toma! Segura! Nossa! Tu vai tomar um pau ainda, mano! Tu vai tomar um pau ainda, mano! Poxa! Eu defendi! Meu Deus! Tu vai tomar um pau ainda, mano! Tu vai tomar um pau ainda, mano! Vem! Porque agora meu emprego tá garantido, moleque! É o meu, porque eu... Calma, cê tá miado, mano! Cê tá miado, parceiro! Que que cê quer, véi! Que que cê quer, véi! Toma! Tomou o quê? Ok, ok! Espera dar um dano do caralho! Rau! Vral! Vral! Eu tô sabendo nada, falei nada. Não, tô me encontrando. Ganhar tempo, né, pai? Ganhar tempo, né? Toma! Segura! Vral! Segura! Toma! Caraca, eu só fui bravo agora, moleque. Nossa, já era, hein? Acho que já era, hein, parceiro? Acho que já era, hein? Nossa, quase! Nossa, você não tirou nem minha vida do verde, velho! Nossa! Cura minha? Cura minha? Vai tomar um pau! Acerta! Acerta! É que é minato, parceiro! É que é minato, parceiro! É que é minato, mano! Toma! É que é minato, parceiro! Agora já era pra tu, mano! Vral! Vral! Yeah, mano! Eu consegui garantir minha vitória! Meu emprego tá safe, galerinha! Seguinte, mano! Quaseada! Vagas de editor estão abertas, beleza? Essa pessoa aqui já tá desempregada, beleza? Mas, mano, foi tranquilo! Foi pra tu, né? Mano, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí no canal, que é muito importante! E também segue no meu Instagram, que é UnderlineTecível, que tá aqui na tela e também na descrição! Se vocês quiserem, me deem ideias por lá, porque é mais fácil, tá ligado? De vídeos que eu posto com o Adriel e cara tá desempregado, mano! Então, vão lá no vídeo do Inei e comenta! É... O Adel tá desempregado! Enfim, um abraço! Falou! E até o próximo vídeo!